Fala pessoal, bom dia! Tudo certo por aí ou não? Então, continuação do vídeo de ontem, né? Vocês acharam que ia assistir a semeadeira plantando ontem, né? Deixei vocês aí no vácuo. Então, vamos acompanhar o plantio, a regulagem hoje, a gente engatando, tá? Bora pro vídeo! Estamos aqui com o T, né? Que eu acabei de buscar lá embaixo. Quem acompanha o vídeo de ontem viu. E a semeadeira acabou de chegar aí, ó. Fernandinho e Juninho também pra ajudar a engatar. A gente descer ela, tudo certinho. E a bichona é 35 linhas. Será que vai render o serviço ou não? Vai render aí o serviço? 35 linhas? Olha o tamanho da bicha aí, ó. Olha lá, 35 linhas. Aí é bruto mesmo, hein? Acho que ele tem que puxar o para-choque lá, não dá aí, não? Não dá aí, não dá aí. Se não, vai... Nhaqui! O chão não é bruto, hein, rapaz? Agora vai pro chão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Chihubai A Chihubai Oia Também que a bicha tem uns pneuzão grande E aí Fernandinho, vai ficar? Já fica? Essa é nossa, né? Já tá dentro da propriedade Já tá aqui mesmo, não vai levar mais embora não Tá ok aí, Júlio? Ok Pistão, pistão Engatou a marcha aí, Fernandinho Põe no 12 Olha pessoal, ela tem um pistãozinho aqui também pro cabeçalho, tá vendo? Cabeçalho é pesado e desce um pistãozinho Legal demais Tá me deixando encafifado esse pistão aqui, vai acabar o curso dele e vai pra onde? A gente deve dar certo, né? Aí ele gira aqui, né? É isso aí Ó, o cabeçalho pra puxar ela, né? Pra puxar ela pra transporte Aí tem os rodados lateral aqui, ó Você ergue pra transportar ela, porque ela é muito comprida Quantos metros tem, Flávio? Ela tá... 7,5 7,5 Ela fica mais ou menos com a dimensão daquela estara que a gente tinha ao transportar dobrada, tá? Como ela não é... Ela não é... Flexível, né? No meio É rígida, né? Então ela tem que transportar de comprida Ela é bem grande Pode deixar nós cicas Embarca aqui Pra eu levantar ela vai passar pra mim Vou deixar as duas do canto que ela tá meio... Pra eu não ter o perigo dela Bom, tem que engatar aqui o trator Pra gente poder baixar o cabeçalho lá, né? Porque depois que baixar Não tem mais o que fazer com as mangueiras hidráulicas Que as mangueiras é pra baixar o cabeçalho E pra baixar o rodado pra transporte, tá? Então ali depois que baixou e travou Tá pronto Só trabalhar Ela não tem nada Ela não é a vácuo, né? Ela é toda motora e movida Então não tem mangueiramento Nem nada pra você engatar Tem monitor de semente se quiser Tá? Dá pra colocar na semeadeira, né? Pessoal, uma coisa que é curioso Que agora dá pra gente falar É isso daqui, né? Normalmente a gente fala aqui Plantadeira Plantadeira é que planta grãos grandes, tá? Então soja, né? Milho Então a gente fala plantadeira Que nem no caso da Momento Semeadeira pra gente Ou semeadora É as de grãos miúdos, né? De cultura de inverno Então muita gente fala Ah, tudo é semeadora Semeadeira, né? Semeadeira pra gente É de cultura de inverno, tá? Porque são sementes pequenas Então a gente utiliza Essa diferença pra falar Plantadeira É soja e milho, tá? Então essa daqui Não planta soja e milho Ela não é pra isso Tá, a volta é pronta Tá, a volta é pronta Não vai escorregar pra lá não? Ah, tá amarrado Espera ai, você calça lá atrás, pode soltar aqui, vê que ela vai estoura Tem que baixar ali até ficar na altura do rabicho Tem que baixar ali até ficar na altura Mais um pouco Cai Cai, vem embora Meu pezinho tem uma Eu achei que tava entortando o pé na verdade Eu só ia fazer assim só Porque eu parava no trator Passou Fechou Eu achei que ele tinha entortado, rapaz, com o piso Porque aqui tá muito penso o trator pra baixo aqui A plataforma tá muito alta Ela tá no carreador, né, e o trator tá dentro da roça Já, pode sair acelerando já Aí você viu que não é pra andar menos de 12 não, né Isso aqui vai ter que corrigir tudo Tá vendo Carapicho Carapicho Olha, depois sobe Vai Esse cara não brinde serviço não, velho Aí a brutona tá no chão Aí tem um pistãozão bruto aqui, tá Bruto, ó Pra vocês ver A haste dele é das grossuras, ó Pra levantar e baixar ela Não é levinha, não Ainda mais que fica longe um do outro Oi? O BEM puxa Tá, não põe nem testa, né Você acha que o BEM puxa ela, Flávio? Eu acho que sim Quanto você vê que ela precisa? Uma cara de 140 140? Você acha que foi o plano, né, Fernando? É, depende do ponto de terreno Eu acho que pode faltar um pouco de laço pra ele Ele é mais leve, né Quanto pesa essa planta dele? 7 mil 7 mil? É, ela é mais leve que ela Vai pesar uns 5 e pouco Só que aqui é com o plano, né Aqui nessa parte é boa, né Lá pra baixo que é mais, penso E é pior do que não lavar, vou falar pra você Depois ele jogou a água, tem que limpar mesmo Porque a ideia é rete Isso aqui são dois filtros Esses filtros são reforçados pra não deixar entrar nada no corpo da volta Sim Posso tirar eles, então? Posso tirar? Aí já Já tá ali, aí o que eu falo? Isso aqui tá me atrapalhando, vou tirar Tira porque ela fica um pouco mais lenta Porque essa válvula é uma válvula divisora de fluxo É uma válvula de segurança Portanto se você tiver com ela levantada e bater no comando Ela tranca o sistema E o pessoal fala Ah, mas tá muito lento O pessoal é acostumado com plantadeira de... Eu trabalho nas plantadeiras também Uma plantadeira de... De... Aí a bichinha engatada Vamos encher de semente ali Pra nós ver a bichona trabalhar E nós tem que correr Porque tá com previsão de chuva Forte Tem que ver que plantar o máximo possível aí Chuva forte não, né? Chuva constante durante uma semana Vamos ver se vai dar partida aqui Com eu larguei a chave e ligar Oh, bateria nova Dá uma marmita minha Tá ali ainda Pode ser assim mesmo É leve, né? É... Só deixa ela retinha assim, ó Vai mais pra lá e volta aqui assim Tchau, vai dê vocês Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.